Olá, iluminados! Tudo bem? Gente, eu estava ouvindo aqui uma música... Vocês conhecem essa música? Olha só! Vou pôr pra tocar pra vocês... Na edição vou colocar um pouquinho melhor... Assim que a nova luz do outro som de ouvir... Fazendo esperança e paz interior... A refletir o olhar de quem agora vê... Que tudo é harmonia, alegria de viver... Que as sombras do passado não são forças a vencer... Pois tudo é luz celestial... Para tudo iluminar... Para um pouquinho... Essa música, cuja letra foi nosso querido Dárcio... Quem a escreveu... Fluiu pra ele um dia... Eu não sei dizer a data... Porque... Na verdade ele nunca falou... Pelo menos não para mim... A história que eu sei que ele passou... Foi a seguinte... Ele pegou essa letra que ele... Ficou inspirado... Escreveu... E depois começou a pensar um pouco na melodia... De como seria e tal... E fez lá a melodia... E pediu para o sobrinho dele... Que segundo ele... Era afinado... Cantava bem... Assim... Nada... Nada profissional... Mas... Tinha uma afinaçãozinha boa... E pediu para ele gravar... E foram lá... No apartamento dele... E gravaram lá... Uma fita... Eu não sei... Em que momento... Ele levou... O sobrinho levou essa fita... Para a casa... E foi gravar... Novamente... Alguma coisa assim... A música tinha duas partes... Mas... O sobrinho só lembrava da primeira parte... E deixou a segunda parte... Repetiu... A primeira... Então... O Dárcio quando pegou a fita... Mandou para o amigo dele... Que é o Nenê... Esse... Que aí aparece agora... Que era integrante... Daquela banda... Os Incríveis... Inclusive... Ele faleceu... Em 2013... E... Ficou... Ficou muito amigo do Dárcio... O Dárcio era muito próximo dele... Assim... De conversar por telefone... Eles conversavam bastante... O Dárcio era... Adepto das ligações telefônicas... E conversava muito... E segundo ele... O Nenê... Gostou muito dessa proposta... Metafísica do Dárcio... E tal... Gostou... Não quer dizer que se tornou... Metafísico... Estudioso nesse aspecto... Mas se identificava... Achava muito interessante... E ele... Então... Mandou essa fita lá pro Nenê... O Nenê ouviu... E gravou... Gravou no estúdio dele lá... Com o instrumentalha dele... O Nenê era baixista... Mas tocava outros instrumentos e tal... Então ele fez lá todo o arranjo... Fez toda a harmonização ali... Musical... Cantou... E mandou... A fita... Como ele falava... A Cromo, né... Mandou a fita pro Dárcio... Ele não acreditou... Nunca foi acreditado isso pro Nenê... Que foi como se fosse um... Presente pro amigo Dárcio... Né... E eu... Eu fiquei... É... Interessado... Porque eu também gostava... Assim... Dos incríveis... Na verdade eu só conhecia aquela música... Era um garoto que como eu... Amava os Beatles e os Rolling Stones, né... E... Mas gostei porque o Dárcio... Tinha essa parte musical... O Dárcio tocava... Piano... Muito bem... Tocava muito bem... Embora não fosse... Estudado assim... Formado nisso... Ele tocava muito bem... Ele chegou a fazer... Aulas de piano... Aulas de piano... Com uma professora... Mas ele não fazia os exercícios... Ele não fazia nada... Ele só queria saber... Como é que ela fazia... Para achar os acordes... Para fazer... Ele aprendeu... E a professora... Acho que cansou-se dele... Terminou... Parou de dar aulas para ele... E ele continuou... Autodidata... E tocava muito bem... Então... O Nenê gravou essa fita... Para o Dárcio... E... Mandou a fita... Eu peguei a fita... E fiz uma recuperação nela... Naquela época... Faz tempo... Eu fiz uma recuperação nela... No áudio... Tentei dar uma melhorada... Recuperar alguma coisa... Porque a fita estava muito bagunçada... E ficou... Essa... Essa versão que vocês ouviram aí... O... O Dárcio... Ele... Foi em casa uma vez... Para gravar... O título... Que é aquela do piano... Ele está... É ele quem toca... Quem está tocando... E ele gravou em casa... Eu na época também tinha um teclado... Era interessado... Mas... Nem... É ridículo... Nem falar sobre isso... Mas... Eu tinha um teclado em casa... E já ligado no computador... Eu fiz... A... A conversão... A conversão... Do que ele digitou... Lá... Tocou... Para o sistema MIDI... E lá eu fiz a... A conversão para a música... Virou... Aquela música de abertura... Que toca em... Muitas... Muitas... Muitos vídeos... E é isso... É isso... Gente... O Dárcio tinha essa questão... Musical... Muito interessante... Ele ouvia... Muito bem a música... Ele tocava muito bem... E... Ele fez... Tocou... Criou outras músicas... Mas não ficaram... Eu registrei uma ou outra... ele tocando ali no piano dele, que estava bem desafinado, mas ele tinha essa questão musical, era muito interessante isso, essa sensibilidade. E ele gostava muito de música, gostava muito dos Incríveis, gostava muito de Roberto Carlos, e as músicas dos Beatles, ele gostava muito, ele tinha um conhecimento musical surpreendente. Da música, da música. Então eu achei legal gravar esse vídeo sobre isso, para falar sobre esse lado, sobre essa música que é um hino, muito bonito. A letra é simples e direta, como o Dárcio falava. A parte que mais me toca é, não preciso de fé, nem de explicação para ser quem eu sou. Porque nada nesse mundo vai me tirar o que eu sou parte de Deus, o que todos nós somos. Então não é um caminho que você tem que seguir para se tornar filho de Deus, para ser filho de Deus. Não, já é agora. Então essa letra, ela mostra essa questão muito lindamente. Ela foi feita num arranjo pelo nenê. Lógico, é um arranjo mais antigo, não tem como se fosse hoje, né? E na brincadeira eu até pensei em fazer, eu gosto de música também, mas eu entendo muito pouco. Eu até pensei em fazer alguma coisa, algum rearranjo ali de instrumentos e tal. E teve uma amiga também, a Amanda, a Amanda Belino. Hoje ela é conhecida como Danda Belino. Ela gravou essa música na versão dela, fez uma versão dela. E fizeram um arranjo muito bonito também com ela cantando. Uma voz muito bonita, uma voz poderosa. E também tem uma live que a gente terminou com ela. E bem interessante essa questão, acho legal. Essa questão musical bem bacana. O Dárcio fez a música, pediu para o sobrinho gravar. O sobrinho não gravou a segunda parte, que era um complemento. Eu acho que ele chegou a mostrar para mim ali rapidamente, mas eu não consegui reter isso. E saiu essa obra de arte aí, muito bacana. Eu vou deixar tocar mais um pouquinho aqui, ó. Eu sei que na verdade sempre fui quem hoje sou. O tempo apenas retirou-me a escuridão. A luz desplandeceu. Muito linda. Não houve em mim um dança, só que pude perceber Que o novo horizonte iluminado é o renascer. Pois tudo é luz. Para tudo iluminar. Muito bonita. Ó. Não preciso de fé Nem de explicação Para ser quem eu sou Quem eu sou Novamente a luz brilhou Revelando essa canção Para abrir seu coração Aí, segundo lugar, Dárcio Começaria a segunda parte Né? Mas Não deu O sobrinho esqueceu a segunda parte E ficou assim mesmo Como naquela época As coisas Com o Dárcio Era na base do correio Mandar a fita E depois de sei lá Quanto tempo Aquilo vir de volta Não se ouvia O Dárcio Não tinha reuniões Para ouvir Como é que estava o andamento Desenvolvimento Ele não participou disso Ele Simplesmente criou a música Escreveu a letra Acho que deu uma direção No Nos acordes Vamos dizer assim O sobrinho gravou Esqueceu a última parte Mandou a fita lá Para o Nenê O Nenê fez todo aquele trabalho Todo E saiu essa obra de arte Né? Mas o Dárcio falava No final Aí entrava a segunda parte Aí Não tem Ficou aí Mas a primeira parte Ela é perfeita Ela é ótima Muito bonita A letra como eu disse Fantástica E Fica isso aí Para vocês Curtirem Tá bom gente? Mais uma vez Agradeço a vocês Um grande abraço A todos Curtam Compartilhem Que é legal Tá bom? Um grande abraço Para vocês E como esse vídeo Vai sair No No sábado Um bom final de semana Até breve